Aninha! Aninha! Preciso falar com você em particular! Claro, Sirena! Vamos! Danilo! Danilo, eu vou falar com a Sirena! Eu já volto! Vamos, certo? Vamos! Eu vou aproveitar e retocar o meu pó de arroz! Aninha! Você está em perigo! O que, Sirena? O seu amor está em risco! O que disse, Sirena? Ah, ora, 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 Danilo! Quem te viu, quem te vê? Você dançando com esse festinha? Será que é isso que você quer pro resto da vida? Ficar feito um paspalho cuidando desse monstrito? Eu estou noivo e vou me casar em breve! Estou feliz de estar dançando com o Toninho! Danilo! Será que você lembra dos nossos... dos nossos encontros no cachorrinho? Meu Deus do céu, eu lembro! Eu... eu... eu lembro! Eu lembro! É claro que eu lembro! Danilo! Oi! Você está suando! Suas recordações te fazem suar? Por que você não deixa esse peixinha pra lá e vá tomar um ar fresco aqui? Não, eu não... eu não vou! Eu não vou, eu não vou, eu não vou! Por que você não vai dançar? Por que você não vai tomar um ar fresco com o teu noivo, hein? Soldado Peixoto, você fica ótimo de fralda! Você fica muito bem de fralda! Pois é! A Olga adorou! Você sabe que desde aquele dia do piquenique... ela não para de me pedir beijos? Sai pra lá, seu velho! O Sebastião... O Sebastião me pediu para ajudar a destruir o seu romance com Danilo! E eu me recusei, é claro! Eu sei que eu posso confiar em você, Celina! Eu sei! Mas tenha cuidado, minha amiga! Querem acabar com o seu casamento! Não se preocupe! Ah, Celina! Eu vou me casar com o Danilo! E ninguém vai atrapalhar minha felicidade! Ninguém! Um sólido, um beijinho só! Um sólido, um sólido! Doutor Paulo, não insista! Está careca de saber que eu sou pura! Por que não beijo? Mas é carnaval, amiga! Ótima oportunidade para dar o primeiro beijo! E um toque cheio de amor para Danilo! Por que me toma? Não acha que eu sou vuma desfrutável? Lili! Lili! Espere! Vem cá, meu anjo! Olha Lili! Lili! Eu... Eu tenho que voltar ao salão! Mas fique bem avisada, minha amiga! Querem destruir o seu romance com o Danilo! Mas não vão conseguir! Não vão! Porque desta vez... É pra valer! A Celina disse que não vai colaborar! Que é muito amiga da Anil! Eu bem que desconfiava que desse mato não sairia com ele! Ah, mas eu vou contar tudo que eu sei da Celina para o meu tio! Agora Sebastian, Sebastian, meu querido! Você não é um bom jogador? Pois então! Vai querer colocar todas as cartas na mesa e ficar sem nenhum trunfo? Não, meu querido, não! Amanhã vamos nos reunir no hotel! E aí sim! Criaremos um plano! E esse terá que ser infalível! Sim! Amanhã! Mas agora terei que entrar para retocar a minha maquilhagem! Vá, minha querida! Ah, Sebastian! Meu querido Sebastian! Nós perdemos apenas uma batalha! Não há guerra! Agora nós vamos separar o Danilo da Viuvinha! Ora, Silvan! Ela não pode ter mentido sobre um assunto tão importante! Agora, se você continua em dúvida, deve procurá-la! Pois é isso que eu vou fazer! Eu vou colocar a Bárbara contra a parede! Eu também já tirei quase o bote todo neste ano! Márcio! E você ainda não foi para o salão, não? Não! É cedo ainda! E depois do carnaval não dá quase freguesa e eu vou mais tarde! Ô, Timóteo! Eu queria saber uma coisa, né? Fala que eu ia ouvir! Ontem, quando eu estava tomando banho... Você me olhou? Eu acho que eu me livre, né, Márcia? Tá bom! Porque... Se tivesse uma olhada, eu tinha ficado muito... Ofendida! Ofendida? Mas... Ofendida, assim, de verdade? É porque eu sou moça fina, sou moça honesta, de família... E... Também porque eu não quero ser olhada aí por um... Um jumento! E por causa de que eu ia olhar para você? Se você nem beijar, você sabe, Márcia? Vai me ofender agora, hein? Mas você sabe beijar? Faz para aí, ó! Ó que eu sei! Ó que eu sei! Quer ver? Quero! 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 Quer dizer... E eu... E eu quero vir, né? Por causa de que... E eu quero saber, assim, se você já está pronta para desencalhar, só por causa disso. Eu não estou encalhada! Mas, ó... Fecha os olhos! Fecha os olhos, vai! Fecha os olhos, vai! Fecha os olhos, vai! Puxo um pouco mais os lábios para ficar bem bicuda! Isso! Sobre! Com força! Com força! Isso! Mais força! POR 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 QUE SE ESTE! É Sて, mais. MAI, 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 QUE QUE ESTE, MAI? O que é isso, Márcia? O que é isso, Márcia? Timóteo, não sabe reconhecer um... um beijo científico, não? Be... be... Márcia! Isso foi um beijo, Márcia! Para de surrar, Juguento! Ô, Márcia... Ô, Márcia, o que você fez com eu é um beijo bom, Márcia. Você... Você vai matar eu de toda risada, Márcia. Ah, Márcia. Eu vou mostrar pra você o que é um beijo tal. Tá bom? O que você tá? Olha aí! Dona Roseli! Mas que bom que a senhora veio aqui na cozinha. Vamos fazer, não paro de fazer. Ô, Temon, tu vai ajudando aí. Dona Roseli... Ele vai falar com a senhora. Ele quem? Mas... Dona Roseli, mas que que a velha de falar? E eu, Margarido, tá querendo falar com a senhora. Dona Roseli, Dona Roseli, o tio Margarido, ele tem um dos assuntos, dos mais importantes pra falar com a senhora. É, dos mais importantes. Sabe, Seu Margarido, eu estava pensando que existe um ditado que diz que há sempre um chinelo velho pra um pé cansado. Eita, lasqueira maior que é! E eu, Dona Roseli, já achei o meu que é Dona Mocinha. Mas por que que a senhora tá falando uma coisa dessa? Ô, dona Roseli, a senhora tá falando de amor? Eu tenho esse estrupício da Dona Roseli tá lançando par de calça, e eu só fico chupando o dedo? Pra que 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 eu converso essa? Quem está falando de par de calças? Dona Selva! Anote! Desconte o tempo que Dona Dália ficou falando de minha pessoa! E desconte mais um pouco por ter me chamado de estrupício! e que 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 hein foi tada dai! Eu vim aqui para falar sobre uma coisa muito importante! O casamento de Dona Ana Francisca! Mas era isso! A senhora tirou as palavras da minha boca! Pois então, teremos muitos convidados. E eu quero aproveitar o momento para demonstrar todos os produtos da fábrica. Acerta-me, ô Timóteo, que eu ia de fazer os bolos mais gostosos que já se ouviu falar, rapaz! Agora. É isso aí que eu te agradeço. Vá logo, antes que eu me arrependa. E fique sabendo, se for fazer alguma coisa contra a Aninha, eu conto para ela. É isso aí. O que esse sujeito estava fazendo na casa da Ana Francisca? E por que ele saiu correndo? Ana Francisca? Aninha? Danilo! Bom, vejo que cheguei em boa hora. Dá um cheiro gostoso de bolo. Hum, está saindo do forno. Ah, Danilo! Hoje eu encomendei o meu vestido de noiva. Ah, é lindo, 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 lindo! Só que eu não posso mostrar. É surpresa. O noivo não pode ver o vestido de noiva antes do casamento. É, é a tradição. Aninha, o que o Miguel estava fazendo aqui? Aqui? Onde? Aqui, na sua casa. Eu acabo de vê-lo sair da sua casa. Está enganado, Danilo. O Miguel não esteve aqui. Mas eu tenho certeza. Eu... Ele acaba... Aninha, você não está mentindo para mim. Está? Ana Francisca, o que esse Miguel significa para você? Márcia, você acordou cedo para se arrumar? Hum... Eu sou chique, bem. Márcia, sempre se arruma no salão. Você nunca se arruma em casa. Ainda mais para pegar a estrada. Sempre andar arrumada, sair arrumada de casa. Ó, quem é chique, é chique nas festas, chique no salão de beleza, chique na estrada. Eu não quero andar desarrumada na estrada. O conjunto todo, como me pediu. Vai fazer um precinho camarada, não vai? Ora... É bijuteria. Não custa quase nada. Mas a dama em questão vai acreditar que são joias verdadeiras, não vai? Se acreditou das outras vezes. É. Senhor prefeito, está atrás da manicura outra vez? Seja mais discreto. Afinal, eu sou seu cliente. Mas já que descobriu... É porque negar... A manicura... O senhor tem muito bom gosto, senhor prefeito. Senhor prefeito, trouxe documentos para o senhor assinar. Tonifete! Como ousa entrar aqui sem bater a porta? Mas eu não sabia que era uma reunião a portas fechadas. Com licença. Com licença, me pergunto. Com licença. Ele está comprando joias falsas. Eu aposto que não são para a mulher dele. É melhor ir logo, filhinha, senão vai se atrasar para a aula. Mas, mamãe, eu tenho tanto medo de ir. E quando eu voltar, eu vou encontrar mais a senhora. Não se preocupe, Estelinha. A mamãe não vai mais fugir com o circo. Venusa, leve Estelinha para a escola, por favor. Sim, senhora. Dona Bárbara. Até logo, mamãe. Vamos, Estelinha. Com licença, com licença. Dona Bárbara, aproveitei a hora do almoço para vir aqui. Por favor, aconteceu alguma coisa grave? Gravíssima. Sabe que sou discreta, que odeio mexericos. Mas me pediu para ajudar contra aquelas seligaitas que vivem correndo atrás do senhor prefeito? Pois, muito bem, eu vim. O salafrário do meu marido está atrás de algum rabo de saia? Hoje, ele estava comprando joias, não joias verdadeiras, joias falsas, bijuterias. Para quem serão? Para mim é que não são. Há muito tempo o Vivaldo não me dá um presente. Dona Bárbara, eu odeio falar mal dos outros, mas antes, sempre que ele comprava joias, joias falsas, bijuterias, era para aquela manicura. A manicura. Ah, mas eu pego os dois. Desta vez, ela não me escapa. Dona Márcia, dona Márcia, com licença. Ô, Beto, não atrapalhe a vida da minha pessoa. Não atrapalhe, não, não atrapalhe, não, que a senhorita já cortou o cabelo da cliente duas vezes. Duas vezes? Duas vezes? Eu preciso de um espelho, gente, rápido. Ah, Beto! Não, deixa eu ver, mostra. Espera, espera. Espera, espera, dona Márcia. Imagina, imagina. Não é que ela tenha cortado duas vezes. Não, ela só queria dar uma acertadinha. É isso, Beto. Ô, Beto, você não entende nada de cabelo. É, eu termino. A senhora vai ficar linda. É, eu conto comigo. Não, não pode deixar. Eu... Eu, às vezes, eu... Eu chego com esse nó aqui na garganta e eu... Mas eu também acho que eu tenho de ser sincero com meu coração a exigiar de entender. Se eu gosto da Márcia, é por ela que eu devo de lutar. E é isso que eu vou fazer. Lutar pela Márcia. Lutar pela Márcia. É isso que eu vou fazer. Como o Miguel falou, que ele falou a coisa certa. Não, não. Não, Estrela. Não é lutar pelo meu amor por você, não. Porque eu vou falar com você. Se você fosse gente, eu ia ter casado com você. Mas, Estrela, você já pensou? Eu entrar na igreja com uma vaca? Você já pensou? Você é vestido de noiva, Estrela? Hum? 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 Não, não, Estrela. Vai, peraí, peraí. Você perdoa e eu... Perdoa aí, Estrela. Porque o meu coração já é de outro, né? Porque... O Miguel está certo. Eu vou voltar pela Márcia. Porque eu penso que eu só vou ser feliz com a Márcia. E eu penso também que a Márcia agora já está mudada. É, Estrela. É isso mesmo. E eu penso que agora sim... A Márcia merece eu. Linha, mas esse chocolate está delicioso. Na casa do Conde come-se tão mal. Eu acho que você sente saudade daquela vida do hotel, né? Não, não. Eu não tenho a menor saudade da vida do hotel, Danilo. A Margot, ela... Ela mentiu pra mim esse tempo todo. Eu não posso ter saudade de mentiras. Ah... Desculpa, Guilherme. Eu... Havia esquecido. E você, Guilherme? É feliz naquela casa? Vivendo a Celina todo dia? Mano, eu... Eu tive que ir pra lá porque a Graça está grávida. E não anda passando muito bem. Pelo menos lá tem a Matilde por perto e... E também a própria Celina que pode cuidar dela. Mas é claro, é... É claro que eu não estou feliz lá. Guilherme... Você ainda ama a Celina? Eu vou amar a Celina pra sempre, Aninha. Eu até... Eu até me sinto bem estando perto dela. Mas você... Você tem sido uma grande amiga. Bem... Agora... Eu preciso ir. Danilo? Me acompanha até a porta? Sim. Adeus. Guilherme, queria falar comigo? Sim, Danilo. Eu ouvi a sua discussão com o Sebastião. E eu não sabia que... Que houve um plano pra casar você com a Aninha. Ah... A Jezebel e os outros salaflários tinham um plano pra que eu voltasse com a Ana Francisca. São os interesseiros. E você sabia disso? Eu sabia. Eles me chamaram pra participar do plano. Só que eu recusei. Danilo... Danilo, só que agora você vai se casar com a Aninha. Você não tá achando isso tudo muito suspeito, não, Danilo? Guilherme, você quer levar um muro no meio das fuças? Eu nunca aceitaria fazer parte de um plano como esse. Eu nunca corria atrás de dinheiro, Guilherme. Nunca! Se Ana Francisca ficar sabendo, Danilo, como é que ela vai se sentir? Você tem que contar tudo pra Ana Francisca, Danilo. E agora? Pois eu acho que o papai está usando uma desculpa. Desculpa? É claro. Ele não quer que você estrague o plano dele. O Bernardo está morando na casa da viuvinha. E se vocês se encontrarem, pode acabar estragando o plano dele. Que plano? Cássia! Você não sabe do plano? O plano do conde, do prefeito e do papai. Tudo! Eles planejaram tudo! Tudo o quê? Tudo, Cássia! Casar o Danilo com a viuvinha pra colocar as mãos na fábrica de chocolate. Será? Cássia, eu conheço o Danilo. Era um plano muito bom. E o Danilo já sabia, ele sempre soube que aquela Maria Mijona tinha botado os olhos nele. Desde a época da escola, lembra-se? Sim, mas... E é claro que o Danilo aceitou, não é? Cássia, papai me traiu. Ele ajudou aquele verme a correr atrás de mim. Ele inventou esse namoro. E agora está impedindo você de se encontrar com o Bernardo para não estragar o plano dele. Tudo o que eles querem é colocar as mãos na fábrica de chocolate. Não dormiu bem essa noite, senhor Conde? Não, dormi muito bem. Estou tão cansado, mas tão cansado. Dores nos joelhos. Eu sei, eu sei. Na sua idade. E com uma esposa tão jovem. E o que o senhor quer dizer com isso, doutor delegado? Que já não tem mais de idade para estar casado com uma mocinha. Veja o seu estado. Eu sei bem qual é o meu estado, é péssimo. Agora, o meu humor é pior ainda. E o senhor, senhor perfeito, não tem nada a dizer, não? É que eu tenho um compromisso para logo mais. O senhor não se merda, né? Bom, eu... Eu creio que devemos comemorar o casamento do seu sobrinho com a viovinha. Bom, eu estou muito satisfeito. O senhor bem que podia abrir um champanhe... Eu lasso um milionário para abrir um champanhe no meio do expediente? Eu só quero lhe prevenir, senhor prefeito, que depois do casamento o senhor vai ter que convencer a viovinha a voltar a depositar dinheiro na conta da fábrica no meu banco. Ah, sim, 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 sim. E... Atirar o depósito de lixo do lado dos meus terrenos. Está bem, está bem, está bem. Eu farei tudo o que pedem. Até mais. Até mais. Isso não é promessa eleitoral, não. Vocês sabem que eu sou um político diferente. Eu nunca, jamais, minto. Oh, senhor... Mas escute, senhor prefeito, saiba... que se não cumprir as suas promessas, vai dançar mildinho. É... Nós contamos com esse casamento. Quer falar comigo? Exatamente. Se não for, incômodo. Mal pra isso. O salão está cheio. Se quer passar na frente, não posso fazer nada. Por quê? Porque aqui não tem proteção, certo? Mesmo a senhora sendo aí a mulher do delegado. Dona Marieta, se a senhora quiser esperar um pouco, porque nós aqui trabalhamos rápido. Se quiser fazer as unhas, já terminei com essa cliente. Obrigada, Clara. Não é isso. Eu só quero falar um pouco com a Márcia, em particular. Então vem, vem. Vem de pressa. Vamos conversar rapidinho. Até logo, hein? Até. Até logo. Vem, entra bem. Com licença. Bom, aqui é a casa da Vera. E eu deixo ela morar nos fundos do salão, porque sou boa, sou generosa, né? Mas fica à vontade aí. Senta. Obrigada. Então, dona delegada, o que é com a minha pessoa, hein? Bem, Márcia, eu... Eu resolvi perguntar por perguntar. E também porque é um negócio que eu acho que eu dirigiria bem. Poderia prender. Modéstia à parte, eu sempre cuidei dos cabelos das minhas filhas. Enfim, você pensa em vender o salão? O quê? Vender? É, eu tenho umas economias. Minhas, do meu marido, resultado de uma vida de trabalho. É por isso que eu resolvi perguntar. Sem querer ofender.